Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre procedimento metodológico para uma consultoria em gestão estratégica. Olha, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que no planejamento estratégico, numa consultoria em gestão estratégica, você vai lidar com decisões que estão lá no mais alto nível de decisão da empresa, que é no nível dos sócios, dos proprietários do negócio. As decisões estratégicas estão relacionadas à direção que a empresa vai adotar. Diz respeito às questões de mercado, como por exemplo, que produtos produzir, se vai aumentar a diversificação, se vai ampliar para outros mercados, que fronteiras, que estratégias serão adotadas. Então, são decisões que afetam toda a extensão do negócio. Nesse caso, para que você consiga fazer bem um atendimento nessa área, você vai precisar fazer, como primeira medida, um diagnóstico nas três esferas ambientais em que a empresa está inserida. Em primeiro lugar, um diagnóstico do ambiente macro. Você vai ter que fazer uma análise do ambiente macro em que a empresa está inserida, que é ali onde estão as influências política, econômica, social e tecnológica. Mais adiante, você vai ter aqui uma aula específica sobre isso. Preciso que também você faça uma análise organizacional do setor em que a empresa está inserida. E aí você vai analisar os concorrentes, os produtos substitutos e tudo aquilo que afeta o desempenho da empresa no segmento onde ela está inserida, naquele setor onde ela atua. E claro, numa esfera menor, você vai analisar também o ambiente interno, as áreas funcionais da empresa e as forças e fraquezas que ela tem ali dentro daqueles aspectos sobre os quais a direção da empresa tem mais controle, que é o ambiente interno especificamente. Superado essa etapa de diagnóstico, de análise dos três ambientes, dessas três esferas de ambiente, é preciso identificar em que situação, qual é o estado atual da empresa com base nesse diagnóstico dos três ambientes. Com base nas informações que você levantou fazendo essa análise organizacional, fazendo essa análise dos ambientes em que a empresa está inserida, é possível identificar qual é o estado atual dela e a partir daí discutir com a direção qual é o estado que a direção da empresa deseja alcançar. Qual é o patamar que ela quer alcançar? Onde é que ela quer estar depois de determinado período? Então, se você já fez o levantamento de onde a empresa está no momento e discutir com a direção da empresa onde é que ela deseja que a empresa esteja no futuro, em determinado período de tempo, resta traçar uma estratégia. E aí você vai definir como chegar até aquele ponto em que a direção da empresa deseja que ela esteja. Feito isso, definida uma estratégia, aí você vai precisar definir indicadores que vão te dar a medida do alcance ou da efetividade da estratégia que foi adotada. Se a decisão é a respeito de um aumento de faturamento, aumento das vendas de determinada linha de produto, é preciso que você defina um indicador que durante o período em que aquele plano de ação está sendo executado te diga se aquelas ações estão levando a empresa na direção que ela deseja seguir. Então, a definição de indicadores também é fundamental. Isso é o que você vai assistir aqui nas próximas aulas. Nós teremos aulas específicas sobre cada um desses modelos de análise organizacional. E aqui você vai encontrar links de acesso a artigos e a outros conteúdos que vão te dar suporte no entendimento de como você deve proceder para fazer um atendimento de consultoria nessa área de planejamento estratégico. Mas, essencialmente, o que você tem que ter em mente é isso. Você vai analisar o ambiente em que a empresa está inserida, qual é o estado atual dela no momento, qual é o estado que se deseja alcançar, como você vai fazer para alcançar esse novo estado desejado, e definir indicadores que vão te dizer se as ações estão levando realmente, se estão efetivamente levando naquela direção que a empresa deseja alcançar. Ok? Então, no mais, é aprofundar os seus estudos, acessa aqui o material que está disponível aqui nos links, faça as leituras complementares que estão sugeridas aqui e bons estudos, até a próxima!